Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. A Polícia Civil de São Paulo prendeu três suspeitos de envolvimento no ataque à escola de Suzano na Grande São Paulo. As prisões foram feitas ontem e hoje. Entre os detidos está um homem de 47 anos, apontado como a pessoa que vendeu a arma de fogo e a munição utilizadas no massacre da escola Raul Brasil no mês passado. Onze pessoas foram feridas e dez morreram. Entre elas, os dois adolescentes que participaram do massacre. A União Europeia concordou com mais um adiamento do Brexit, a saída do Reino Unido do bloco. A nova data é 31 de outubro. O novo prazo é quatro meses a mais do que a primeira-ministra, Theresa May, pediu. A decisão foi tomada pelos 27 países em uma cúpula especial hoje, em Bruxelas, na Bélgica. Após oito horas de reunião, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, pediu que esse tempo não seja perdido. E ressaltou que o Reino Unido pode sair mais cedo caso Theresa May garanta apoio parlamentar. Os britânicos provavelmente terão que participar das eleições europeias juntamente com os outros 27 membros no final de maio. Em resposta ao adiamento, Theresa May disse que continua acreditando que a saída da União Europeia com o acordo deve acontecer o mais rápido possível. No Jardim Botânico, bairro nobre do Rio, o asfalto e as calçadas dessa rua são exemplos do impacto do temporal que atingiu o Rio de Janeiro na última terça-feira e deixou 10 mortos. Eu estou recuperando a calçada para evitar que alguém caia e que cause uma erosão que possa piorar ainda mais a rua. Então eu estou tendo esse prejuízo, mas estou fazendo para evitar um problema maior. Tem algumas pessoas trabalhando, né, da prefeitura, fazendo algum reparo, algum serviço aí, mas está um calço ainda, está um calço ainda lá para cima, muro, desabouro, cada primeiro andar perderam tudo. Em Rio das Pedras, comunidade da Zona Oeste, moradores também tentam retomar a rotina depois do alagamento. Em vários pontos do Rio, funcionários da prefeitura limpam bueiros e tiram lixos e destroços arrastados pela inundação. Algumas vias da cidade ainda estão intransitáveis. A Avenida Niemeyer, importante ligação para quem atravessa as zonas sul e oeste, passou o dia interditado. Nós tomamos essa decisão numa reunião que tivemos ontem à noite, já por volta das nove horas da noite, com as fotografias e a radiografia de todas as nossas encostas. Então o que ocorreu na Niemeyer é uma coisa que, vamos dizer assim, antecipa uma calamidade. A Avenida Niemeyer é uma coisa que, vamos dizer assim, antecipa uma camada. A Avenida Niemeyer 500l Música A Avenida Niemeyer 500l Música Música Música